Tem gente que diz que ele fugiu de submarino para a América do Sul, outros que ele foi se esconder em uma suposta base nazista secreta na Antártida. A maioria dos historiadores, entretanto, acredita que Adolf Hitler se suicidou em seu bunker em Berlim. Mas por que a morte do líder nazista gerou tantas histórias absurdas e teorias conspiratórias? Eu sou Camilla Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo vamos contar o que aconteceu com os restos de Hitler. Mas primeiro, o contexto. O que acontecia em Berlim nos dias anteriores à morte de Hitler e onde ele estava? No dia 16 de abril de 1945, as tropas do Exército Vermelho haviam lançado a última grande ofensiva no fronte europeu da Segunda Guerra Mundial. Foi a chamada Batalha de Berlim. Mais de 2 milhões de soldados soviéticos avançavam pelo oeste do país, impondo duras derrotas ao temido exército nazista e chegavam à capital. Hitler tentava comandar a resposta à ofensiva soviética de um bunker próximo ao portão de Brandemburgo. Fazia alguns meses que ele havia se mudado para lá com a companheira Eva Braun. Eles se casaram na madrugada de 29 de abril. Horas depois, as tropas soviéticas haviam chegado ao centro de Berlim e tomado o emblemático portão de Brandemburgo. Hitler estava cercado. Segundo os historiadores, ele se suicidaria dentro do bunker no dia 30 de abril. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouco. Na noite de 1º de maio, uma rádio alemã anunciou que Hitler havia morrido e, no dia seguinte, o Exército Vermelho tomou completamente a capital alemã. Mas o corpo não apareceu, o que, claro, abriu espaço para que surgissem múltiplas versões sobre as últimas horas do líder nazista. Em junho de 1945, dois meses depois, as autoridades soviéticas informaram não ter conseguido encontrar os restos de Hitler. E não só isso. Chegaram a insinuar que ele poderia estar vivo. Nessa mesma época, começaram a circular informações desencontradas de que o líder nazista teria sido visto em diferentes partes do mundo. O que muito provavelmente nunca aconteceu. Adolf Hitler e Eva Braun se suicidaram no bunker poucas horas antes da queda de Berlim. E mais. Antes de morrer, o líder nazista havia ordenado que seus restos mortais fossem queimados. Em teoria, para que seu corpo não fosse transformado em um troféu de guerra pelos comunistas. Mas as chamas não consumiram completamente os restos mortais de Hitler, e os alemães enterraram o que sobrou em um local próximo ao bunker. Ainda que tenham negado durante muitos anos, os soviéticos encontraram, sim, os restos, com uma mandíbula, inclusive, poucos dias depois da queda de Berlim, e um buraco que acabou sendo aberto por uma bomba. Enviaram o material para Moscou, e a análise confirmou que aqueles seriam os dentes de Hitler. Ou seja, tudo indicava que ele estava mesmo morto. O que não se sabia era como. Algumas versões dão conta de que ele tomou cianeto, outras de que atirou na cabeça. E o que aconteceu com os restos de Hitler durante todo esse tempo que o mundo não sabia que eles existiam? Depois do fim da União Soviética, quase 50 anos após a morte de Hitler, a Rússia admitiu que havia conservado parte de seus restos mortais, parte da mandíbula e um fragmento do crânio. Mas durante anos negou que o material pudesse ser submetido à análise por peritos de outros países. Em 2009, a polícia secreta russa chegou a dizer que os restos de Hitler haviam sido incinerados nos anos 70 e que as cinzas teriam sido jogadas em um rio na Alemanha Oriental. Só em 2018, uma equipe estrangeira teve acesso a eles. Um grupo de cientistas franceses avaliou o material e chegou à conclusão, segundo eles inquestionável, de que se tratava de fato dos dentes de Hitler. Agora um último detalhe. Se os soviéticos sabiam que ele estava morto, por que alimentaram por tanto tempo as suspeitas de que ele poderia estar vivo? Vários historiadores dizem que se tratava de uma estratégia de Stalin para tentar debilitar seus oponentes políticos no Ocidente. Em plena Guerra Fria, o líder soviético insinuava que os britânicos e os americanos poderiam estar escondendo o líder nazista para levantar dúvidas sobre os rivais. Eu fico por aqui, muito obrigada e até a próxima!